Mirtes escondia um amor do passado que está de volta à cidade. O que é que você veio fazer aqui? Eu que pergunto. O que é que você veio fazer aqui? E quem é essa mulher? Luz está decidida a desvendar o mistério da fonte. A minha intuição diz que lá eu vou encontrar o motivo do Gabriel ter terminado comigo. E a internet vai chegar a Serra Azul com uma festa que promete. Acho melhor você tentar disfarçar. O que foi? O seu rosto está parecendo um lepreu. Seu homem, se homem, se homem, se homem. Hoje. Eu que saí daqui humilhada, escurraçada, usando o nome ridículo de Marlene. Hoje eu volto como Valentina Marsala. E sem mim não haveria toda essa festança aqui. O sétimo guardião.